E vamos falar agora sobre a vacinação contra a covid-19. Com as novas doses que chegaram ao estado, a faixa etária vai ser ampliada. Mas a Secretaria Estadual de Saúde ainda não tem data para iniciar a imunização das pessoas com comorbidades. Os municípios estão fazendo levantamento. No último lote de vacinas, o estado de Segipte recebeu 31.200 doses dos imunizantes, 25 mil da AstraZeneca e 6.200 da Coronavac. Essa nova remessa possibilita ampliar a vacinação para idosos com 61 e 62 anos, trabalhadores da saúde e das forças de segurança. Com esse novo lote, o estado já recebeu ao todo 521.080 doses. O número de vacinados com a primeira dose é de 297.323 e com a segunda dose, 132.536 pessoas. Ainda não há cronograma de vacinação definido para quem faz parte do grupo de comorbidades. Quantitativamente, a gente não sabe qual é esse universo. A gente não sabe quantas pessoas tem por município naquela grupo de comorbidade. Então, os municípios estão fazendo esse levantamento para informar a gente, ainda essa semana, para quando a gente receber doses, que a gente ainda não tem esse cronograma, provavelmente essa semana, porque o Ministério faz o envio semanal, a gente consiga já concluir os idosos, os trabalhadores e iniciar um novo grupo. Mas tudo depende da quantidade de doses recebidas, tem que deixar claro. Para assegurar uma melhor eficácia da imunização com a Coronavac, o Estado vai adotar como protocolo o prazo orientado pelo Instituto Butantan de 28 dias entre a aplicação da primeira e segunda doses, em vez de 21 dias, como foi indicado no início da campanha. Aquelas pessoas que tomaram a primeira têm que retornar para tomar a segunda. Só a primeira dose não é suficiente, não é uma garantia da soroconversão, da criação de anticorpo. Então a gente precisa de duas doses. Aquelas pessoas que tomaram a Butantan, que é a Coronavac, tem 28 dias de intervalo. E aquelas pessoas que tomaram da Fiocruz, que é a AstraZeneca, ou Oxford, que ela tem três nomes, ela tem um intervalo de 90 dias. E isso tem que ficar atento, porque sem a segunda dose, a gente não tem a garantia da proteção. E a gente precisa de um intervalo de 90 dias, então a gente precisa de um intervalo de 90 dias.